Oi pessoal, tudo bem? Eu acabei de colocar lá no Facebook pra vocês escreverem perguntas pra mim sobre educação, sobre como eu lido com a Vitória em algumas situações, ou sobre educação infantil, ou sobre alguma coisa específica aí das crianças de vocês, e vocês são muito prontos, gente, ficou boba, prontos, porque tem homem e mulher, então muito, muito obrigada por sempre participar e sempre adicionar aqui no conteúdo, porque é assim que é legal, né, porque eu tenho que falar pra alguém, né, se não tem alguém assistindo ou interagindo, que graça que tem, e eu amo fazer esses vídeos porque esse é o meu assunto favorito, criança, então vamos lá, porque tem bastante pergunta boa. Eu vou começar pelas perguntas mais frequentes, que eu vejo, assim, em vários vídeos, em vários posts, então eu vou ler a pergunta da Camila Tesser, ela é uma fofa, ela sempre comenta nos vídeos, Camila, um beijo pra você. Ela fala assim, ai meu Deus, a minha é muito fofa, obrigada. Flavinha, você podia fazer um vídeo falando se você é sempre tão paciente com a Vitória, ou se às vezes você tem um xilique? Essa é uma pergunta muito comum, fala, como é que você consegue ser tão paciente e tal? Eu acho que tem duas ou três coisas aí. Eu acho que primeiro é personalidade, eu sou uma pessoa mais calma mesmo, mais calma, se você não é calma, se você não tem essa personalidade de calma, a esperança. Eu tive muito treino, gente. Eu acho que tudo na vida, quanto mais você treina, melhor você fica. Então eu tive muita experiência em sala de aula, e eu tive a oportunidade de observar como as crianças se comportam, o porquê. Então eu já antecipo algumas coisas. E terceiro, essa dica, na verdade, devia ser a primeira, que é, não leve as coisas pelo lado pessoal. Acreditem, gente, acreditem. Parece que as crianças estão fazendo as birras ou as pirraças pra irritar a gente, mas não, eles não estão fazendo, eles estão tentando descobrir o mundo, estão testando os limites, e não é pra irritar a gente de propósito. Ele tá tentando criar o espaço dele pra saber quem ele é, até onde ele pode ir, então ele pega, e óbvio que você é a pessoa mais próxima, né? A gente não faz isso com nossos parceiros, com os nossos maridos. O Ricardo fala, ah, a Flávia calminha, mas comigo ela não é não. Eu falo, eu não sou, mas é a pessoa que tá mais próxima, então eles acabam testando mais com a gente. Então vamos lá. Quando eu falo que eu tive experiência, que me ajudou muito, é por quê? Quando a Vitória tá fazendo alguma coisa, vamos dizer que ela tá chorando, sei lá, se jogou no chão, que tá chorando, ai, que horror. Eu paro e penso, ela está cansada, ou ela tá com sono, ou ela está com fome, ou ela está suja, alguma coisa aí tem, ela não tá se jogando no chão à toa, ela não tá se jogando no chão pra me irritar, então alguma coisa tem. Aí eu abaixo, sempre no nível dela, sempre a gente tem que falar assim, pertinho, porque imagina a gente falando com uma pessoa super alta, aquela coisa de autoridade, assim, ah, e ainda brigando, né? Então não, abaixa, calma, respira. Gente, se vocês soubessem o valor da respiração, vocês vão respirar mais, respira fundo, sério. Aí vai, abaixa, fala, filha, o filho, o que que você quer, o que que você precisa? Me fala que eu vou te ajudar. E é, na primeira vez, se a criança não estiver acostumada, ela não vai nem ouvir o que você tá falando, porque ela vai tá gritando, gritando, gritando. Mas continua lá, respira, porque quanto mais baixo você fala, mais ele vai te escutar, porque ele vai ficar curioso, ele quer saber o que que você tá falando, então você fala baixinho, 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 aí o ouvido vai antenar. E aí você vai perceber que tudo é muito mais fácil de resolver. Na verdade, eu já estou indo numa pergunta além, que é sobre birra, que também é a pergunta mais frequente no meu canal, uma coisa assim de louco. Tu não fala, a Vitória faz birra, como que você lida com birra, que como que é, ela é santinha. Gente, ela é uma criança comum. Ela só é mais, calma, porque é a forma que eu lido com ela. Então, eu acho que ela já sabe o que esperar de mim, ela já sabe a reação que eu vou ter. Então, isso já ajuda. Mas, óbvio que ela já fez birra, ela faz, vira e mexe, ela testa alguma coisa, porque ela é uma criança normal, como todas as outras. A Fernanda Tavares perguntou, Quando a Vi faz pirraça na rua, em qualquer lugar público, como você reage e a repreende? Fernanda, na rua ou em casa é sempre a mesma coisa. Na rua dá mais vergonha. Mas a gente tem que ser consistente com os nossos atos. Então, eu não sei o que vocês querem dizer com pirraça ou birra. Por exemplo, uma coisa que está sendo um desafio, digamos assim, ultimamente, é ela sentar na cadeirinha para pôr o cinto. Eu coloco ela, ela parece um gato na banheira, sabe? Na água fria. Ela estica os braços e as pernas, é a coisa mais engraçada. Ela estica, estica, estica e fica... Ah, ela não quer sentar de jeito nenhum. Eu acho engraçado, isso até talvez irritaria alguns pais, mas eu acho engraçado porque eu sei que ela não quer ficar ali, sabe? Isso não me incomoda, não levo para o lado pessoal, não acho que ela está querendo me irritar. Ela simplesmente não quer entrar na cadeirinha. Uma forma da gente também lidar bem com as crianças é se colocar no lugar dela. Então, você imagina, está todo mundo sentado, pelo menos a Vitória ainda é virada para trás. Está todo mundo sentado para frente, olhando. Ela quer ver as coisas, então ela não quer sentar na cadeirinha. Então, eu me coloco no lugar dela. E a primeira coisa para você ajudar a criança a não ter birra é ter empatia. O que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, você fala assim para a sua criança... Eu vou sempre usar a Vitória, tá? O que eu falo para ela? Eu falo assim... Vi, eu sei que você não quer sentar na cadeirinha. Eu te entendo, eu te entendo. Realmente, é muito mais legal ficar em pé, ou correndo, ou pulando no banco. Mas agora a gente precisa sair. Então, você precisa sentar na cadeirinha. Legal? Empatia número um. Já chamou a atenção dela. Mas, mesmo assim, ela está lá... Segunda coisa é ter duas opções aceitáveis para você. Olha só, presta atenção, porque isso é muito importante e é difícil. Você vai precisar treinar antes de colocar em prática. Você tem que dar duas opções para ela. Então, o que eu falo? Vitória, você quer colocar o cinto sozinha ou você quer que a mamãe te ajude? Porque eu prendo o de baixo, mas o de cima ela consegue colocar. Aí, vocês perceberam que ela não tem a opção de não sentar na cadeirinha, certo? Ela tem que sentar. Aí, ela tem a opção de colocar o cinto ou eu colocar o cinto. Aí, ela se sente parte da solução do problema, entendeu? Ela se sente parte assim... Pô, a minha mãe se importa comigo. Eu também tenho um dizer aí. E aí, você está dando um certo poder para a criança, né? Para ela decidir alguma coisa. Mas, as opções foi você que deu. Então, as duas opções são aceitáveis para mim. Para mim, tanto faz. Ela fechar o cinto ou eu fechar o cinto, certo? Aí, ela se sente importante. Aí, ela para, pega. Aí, ela sempre quer ela, né? Óbvio. Daí, ela pega o cinto e fecha. Então, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês de como não fazer. A minha mãe passou por uma saia justa esses dias. Aconteceu a mesma coisa. Da Vitória não querer sentar na cadeirinha. Aí, minha mãe... Olha as opções que minha mãe deu. Minha mãe falou assim... Vitória, você quer sentar na cadeirinha ou sair do carro? Aí, ela... Down, down. Queria sair do carro. Aí, minha mãe... Não! Mas, sair do carro não era uma opção para minha mãe. Aí, minha mãe ficou com cara de taxa, sem saber o que fazer. Ela falou... Não, você tem que ficar aí. Vocês estão entendendo? Então, você tem que dar duas opções que são aceitáveis para você. E, apenas duas, senão fica muito confuso. A criança não consegue decidir. A gente já não consegue decidir, né? Quando são três opções ou mais. Então, uma coisa simples, clara, calma e firme. Fala... Vitória, agora é hora de sentar. Você quer colocar o cinto sozinho ou você quer que a mamãe te ajude? E, se a criança não decidir, ela fica... Ah! Aí, você fala... Ok. Então, eu decido por você. A mamãe te ajuda. Aí, eu pego e fecho. Aí, da próxima vez, a criança já vai perceber que você que vai decidir. Então, ela vai decidir já de primeira. Tudo isso é um treino. Tanto para a gente, quanto para a criança. E, se você é consistente nesses atos, a criança vai saber como você vai agir da próxima vez. E, aí, ela vai te ouvir na hora. Porque ela sabe que não tem volta. Então, é muito louco. Gente, tem tanta pergunta boa aqui. Com certeza, essas perguntas vão me render muitos vídeos. Vamos lá. Cláudia Carlos. Flávia, gostaria de saber sobre desfraude. Quais as dicas e quando pretende iniciar com a vida? Super beijo. Cláudia, um beijo enorme para você. Essa é uma pergunta bem legal. Porque ela já está... Tem gente... Porque tem criança que já usa o banheiro nessa idade. A Vitória está com um ano e sete meses. E, pela minha experiência na minha escola, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é a minha experiência. Eu acho que vocês têm que buscar o caminho de vocês. Ou buscar outra ajuda. Ou buscar material. Eu sempre falo que funcionou para mim e as experiências que eu tive, tá? O que eu estudei também é que a gente tem que reparar nos sinais da criança. Então, a Vitória nunca está com a fralda seca, sabe? Ela acorda com a fralda encharcada. Ela não fica uma hora ou duas mais sem fazer xixi na fralda. Então, ela mostrou zero de sinais, assim, que ela está pronta para ir no banheiro. Eu já ofereci para ela sentar no vaso. Ela me vê no banheiro direto. Ela sempre entra no banheiro comigo. E ela... Não, não, não. Eu acho que eu consegui pôr ela no vaso duas vezes. Mas ela sentou, acho super esquisito e já saiu. Só que eu ainda não comprei o adaptador, assim, do vaso menor e nem um piniquinho. E aqui também está sendo um problema. Porque como eu estou na casa da minha mãe, a rotina está bem diferente. Eu saio bastante. Eu tenho saído bastante durante o dia. Ela fica com a minha mãe. Então, é difícil, assim, pegar um esquema, sabe? Assim, não, vamos fazer isso todos os dias. Voltando para os Estados Unidos, eu quero comprar ou um piniquinho ou um adaptador para o vaso sanitário da minha casa mesmo. Para ver se ela se interessa a sentar, por exemplo. Mas, então, eu acho que é isso. A gente tem que sentir se a criança está pronta, se ela demonstra interesse no banheiro. Então, lá tem criança que pede, que quer olhar e tal. Uma coisa que a gente faz, que inclusive eu fazia na escola Montessori também, é que eu troco ela em pé. Ou xixi ou cocô. Se o número 2 é bem horrível, daí eu acabo deitando ela. Mas por quê? Porque daí ela vai fazer parte do processo de ir ao banheiro. Então, eu peço para ela tirar a fralda. Vocês já viram, né? Quando ela vai tomar banho, eu peço para ela tirar a fralda sozinha. Aí eu peço para ela baixar um pouco para eu limpar. E eu coloco a fralda tudo em pé. De novo, precisa de prática, tá? Porque tem gente que não consegue pôr a fralda em pé. Mas como eu já troquei muitas fraldas, então agora ela já faz parte de todo esse processo. E aí quando ela demonstrar que ela quer ir no banheiro, aí eu avanço. Mas esperem cenas do próximo capítulo. Eu estou pegando as perguntas com mais likes, tá bom? No Facebook. Esse é do Fernando Cardoso. Oi, Fernando. Tudo bem? Ela falou, Flavinha, nesse caso eu creio que seria mais um tema de vídeo completo do que uma pergunta. Falar sobre crianças especiais. Teve experiência nesse caso que possa compartilhar? Muito legal, Fernando. Eu já tive, sim, algumas experiências. Eu tive experiência com uma menina linda chamada Sofia, com síndrome de Down. E eu também lidei um pouco com um menino que tinha autismo. Só que era um grau mais avançado, assim. Então ele tinha problemas com comportamento mesmo. Mas tinha uma pessoa especial que cuidava dele. Eu ficava de vez em quando. Mas depois eu falo mais sobre esse assunto. Eu amo, amo, amo. A minha professora era especialista nisso. Ela tinha uma paixão que acabou passando pra mim. Obrigada, Fernando. Mas ele também deixou outra pergunta. Ele falou assim, ser mãe te deixou mais forte? Por exemplo, não me vejo forte na hora das vacinas e doenças. Parece que vou sofrer junto, torcendo pra que a dor transfira pra mim. Enfim, quando me tornar pai, como passar por isso? Tenho que demonstrar força? Nossa, Fernando, essa pergunta é maravilhosa. E pra mim, me deixou muito mais forte. Sabe por quê? Eu lembro como eu me sentia com relação à minha mãe. A minha mãe sempre me passou muita segurança. Então, olha, eu fui uma criança muito doente, gente. Eu tinha asma desde dois meses, assim. Era um negócio de louco. Minha mãe me levou pro hospital a vida inteira. Asma mal, 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 assim. Enfim, fiz inúmeros tratamentos e tal. Então eu lembro como eu me sentia quando minha mãe tava. Como minha mãe trabalhava fora o tempo todo, outras pessoas cuidavam de mim. Aí quando minha mãe chegava, era um sentimento tão gostoso assim, tipo, eu posso relaxar, estou segura, ela vai fazer tudo por mim. Era uma coisa assim tão certa na minha vida, que minha mãe ia cuidar, que eu não precisava mais ter preocupações. Que eu lembro tanto desse sentimento, que é isso que eu quero passar pra Vitória. Eu acho que a vez mais complicada que eu passei com ela foi que ela teve herpes no dedo, gente. Foi quando ela fez um aninho aqui no Brasil, em janeiro. Eu acho que eu acabei não falando sobre isso nos vídeos. Ela teve uma bolha horrorosa no dedo. Começou pequenininho, foi espalhando, espalhando, ninguém descobriu o que era. Eu fui, acho que uns quatro médicos diferentes aqui. Foi horrível. Por isso que eu acho que eu nem falei, porque a gente não descobriu o que era. Enfim. E aí um dos médicos pediu pra fazer um exame. E tinha que furar a bolha, raspar, passar um negócio. Ai, horrível. Então imagina, aquela mãozinha super delicada. Eles tendo que cortar, furar, tirar o líquido. Aí ela chorou. E eu pensava assim na hora. Eu falei, eu tenho que passar segurança pra ela. Eu tenho que passar segurança pra ela. Eu tenho que passar aquela sensação que minha mãe passava pra mim. Aí eu segurava firme a mão dela e falava, filha, a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Já vai passar. A mamãe tá aqui. E assim, é incrível, gente. É um negócio de Deus, assim. Fora do comum. Porque eu, por dentro, eu estava desabando. Mas, assim, lá com ela, não. Assim, eu sou a responsável. Eu sou a pessoa que ela mais confia. Se eu desabar, acabou. Aí acabou. Qualquer pessoa pode estar insegura. Mas eu e o pai dela, a gente tem que tá firme. Tem que tá firme. Então é um negócio, assim, muito especial. Então realmente mudou. Eu achava que eu não ia conseguir igual vacina também. Eu sei que é o melhor pra ela, sabe? Eu sei que as pessoas não estão judiando dela. Aquilo lá é bom pra ela. Então eu não tenho que pensar no meu sentimento. Ai, como eu tenho dó, eu não vou aguentar. Não. Eu penso nela. O que que ela precisa? Ela precisa de uma mãe forte? O que que ela precisa? Ela precisa de uma mãe firme? Uma mãe que vai passar segurança? E amor. Então eu tenho que pensar nela e não no que eu tô sentindo. Porque se eu pensar em mim, eu desabo, sento e choro. E largo a menina lá na mão da enfermeira. Ai, tem tantas perguntas boas. Mas essa daqui vai ser a última e eu vou com certeza fazer mais vídeos desse tipo. Porque eu amo. Karine Lima. Um beijo, Karine. Flavinha, boa noite. Já fiz essa pergunta em um vídeo, mas como eu não fui respondida, eu vou repetir. Desculpa, Karine. Mas olha, agora eu faço um vídeo só pra você. Todo mundo diz, e eu acredito, que não se deve ensinar a corrigir a criança rindo do que ela fez errado. No vídeo do batom, a Vi faz bagunça com o batom e você acaba rindo. Pelo menos no momento que você mostrou. E ela faz mais bagunça ainda correndo pela casa. Qual seria a melhor forma, a forma mais adequada de lidar com essas situações que a gente tá morrendo de vontade de cair na risada, mas tem que ensinar a criança? Aí ela fez mais perguntas, eu já vou lá. Gente, eu vi vários comentários também nesse vídeo. E assim, tem situações e situações. Eu expliquei pra ela no vídeo, óbvio, depois que eu dei risada, né? Eu falei assim, olha, esse é da mamãe. Você pode usar o da princesa, que é o sem cor. E esse é o da mamãe, tá? Ela tá. Então, eu acho que assim, a gente tem que levar a vida leve, né? A gente não pode ser nem sargento e nem deixar a criança fazer o que ela bem entender. Aquela situação eu achei muito fofa. Porque assim, ela me vê passando batom todos os dias, sabe? Ela pegou justo o vermelho, que, né? Imagina, é a Lady Murphy, ela não podia pegar o transparente, né? Então assim, eu achei que era uma situação que a gente tava criando memória, sabe? Tem várias vezes que eu falo, puxa, olha que legal isso daqui. Eu acho que independente de sofá sujo, de qualquer coisa, a gente tá aqui pra se divertir. A gente tá aqui pra se amar e tá perto um do outro. Então, isso pra mim não foi grave, sabe? Acho que foi por isso que eu dei risada. Eu achei graça porque ela tava copiando simplesmente o que a mãe dela faz. Só que daí, você sabe como criança é? Eu comecei, Vitória, vem aqui! Aí ela achou que eu tava brincando, aí ela corria mais ainda. Quanto mais eu ia, ela corria. Então eu não achei nada demais. Eu acho que é uma coisa isolada. Mas depois eu expliquei e ela nunca mais pegou o batom lá. Então não é questão de ser sargento ou é tudo ou nada, sabe? A gente tem que ser maleável e saber o que realmente... Nossa, isso não... Por exemplo, o meu computador. Ela já mexeu umas vezes no meu computador que eu não sabia mais o que fazer. Porque ela travou, sei lá. Aí agora eu falo firme com ela. Eu falo, Vi, isso daqui é do trabalho da mamãe. Você tem que mexer em outra coisa. Aí eu sempre dou outra coisa. E agora ela não chega mais perto do computador. Então tem momentos e momentos. Eu acho que a gente tem que realmente criar essas memórias gostosas com as crianças. E deixar elas se divertirem também um pouco. Mas eu amei as perguntas. Tem outras muito, muito boas. Vamos lá. Da Karine também. Na época do aniversário da Vi, o Ricardo falou que você decidiu tudo sozinha. E você disse que ia tentar melhorar isso. Como tem sido esse processo de dividir as responsabilidades e deixar o Ricardo fazer seu papel de pai? Porque no carro, quando não está dirigindo, você vai atrás com a Vitória. Não seria interessante já ensinar pra ela que ela tem o lugar dela? Você tem o seu e o Ricardo dele, entende? Fico com dó do Ricardo sozinho na frente. Muito obrigada. E por favor, não se ofenda com nenhuma pergunta, pois não é a minha intenção de magoar. Imagina, Karine. Eu acho que é super válida a curiosidade. Realmente, até esse negócio de sentar atrás, eu nunca imaginei que eu iria sentar. Eu tinha o mesmo pensamento de você. Não, a mamãe tem que estar na frente com o papai e ela atrás. Toda vez que eu sento atrás, é porque são caminhos longos. É que no vlog, eu acabo mostrando um pedacinho. Mas a gente sai muito pra outras cidades, que fica uma hora de distância, duas horas. Aí eu fico meio assim, ah, pra até eu pular e voltar e tal. E era mais comodidade. E pra eu me sentir mais segura, dela tá tudo bem. Porque a cadeirinha tá virada pra trás, vocês entendem? Acreditem ou não, o Ricardo é que fala também pra eu sentar atrás. Ele fica, ah, senta lá, vai que aconteceu alguma coisa. Mas é mais em viagens mais longas. E agora que ela tá maior, eu também já vou sentar. Mas eu concordo com você, a criança também tem que saber qual o lugar do pai e da mãe. Agora, quanto às responsabilidades do Ricardo, sim, a gente tem conversado bastante sobre isso. Eu até já falei em outro vídeo que eu fui criada mais pela minha mãe. O meu pai é separado da minha mãe, então eu vi ele de vez em quando. O meu padrasto era meu padrasto. Ele, claro, tinha um peso na minha educação, tudo. Mas eu acabava me dirigindo mais pra minha mãe. Então eu tenho que me pegar o tempo todo, assim, não. Né, o Ricardo também tem que fazer e tal. Só que ultimamente, gente, a gente tava passando por uma rotina, assim, meio que loucura. E depois eu vou falar sobre isso, sobre algumas mudanças que a gente vai fazer na nossa vida. Porque o Ricardo quase não tava vendo a Vitória durante a semana. Tava um negócio, assim, de louco. Ele chegava, ele já me ajudava a editar e tinha coisa da casa. Você sempre me pergunta, como que você consegue fazer tudo? Fazer vídeo todo dia, uma casa, dar conta de tudo. Pois é, algumas coisas acabam sofrendo, né? A gente tem que sacrificar algumas coisas. Então durante a semana o Ricardo tinha mais esse problema, assim, de ficar com ela. Porque eu não tinha tempo. Então o que eu fazia? Eu falava, olha amor, você prefere editar ou você prefere dar banho nela? Só que ele tem dor nas costas, então eu não conseguia dar banho nela. Mas assim, de final de semana, eu falava, ó, vou em tal loja, você fica com ela, tal. Então é isso que eu tô fazendo agora. Quando ela era menor também, ele não se sentia tão, assim, à vontade com ela. Agora é outra coisa. Tudo agora ela fica papai, papai, papai. Agora ele interage. Acho que alguns homens, né, também não sabem como fazer com o bebê. E agora ele tá muito, muito mais próximo dela. Então ele tá mais à vontade pra trocar, pra dar banho, pra fazer todas essas coisas. E eu tô muito mais consciente agora, assim, eu pego e falo, ó, fala com o papai, leva pro papai, vai lá. Porque o Ricardo é mais tranquilão também, assim. Ele fica lá na dele, daí eu falo, vai lá com o papai, tal. Então é um trabalho, assim, acho que em família. Eu converso com ele também, vai falar, amor, acho que você podia brincar com tal coisa. Mas ele não sabe com o que brincar. Então eu dou uma atividade pra ele, ó, faz isso, lê tal livro, enquanto eu faço uma madeira, enquanto eu lavo a louça. Então a gente vai assim. Eu acho que não é tão natural pro Ricardo quanto é pra mim, por eu ter trabalhado com criança já. Então eu tenho que sempre estar atenta, né, pra não deixar ele de lado. E eu acho que eu tô me saindo muito melhor agora. Porque até um tempinho atrás eu acabava fazendo tudo. Bom, mas foram essas perguntas. Eu quero responder muito mais. Esse daqui é um post que eu vou deixar guardado, que tem muita coisa boa. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com as pessoas que vocês gostam, ou que têm crianças. Porque acho que isso ajuda bastante, né. E eu sempre peço pra vocês, se vocês fazem alguma coisa diferente do que eu faço, do que eu falo, pode deixar aqui nos comentários também, pra eu aprender coisas diferentes. E pras pessoas que me assistem também aprender coisas diferentes, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por assistir. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!